MÚSICA Sempre eu cuidei ao Padre Poderoso, que para as coisas que eu do peito amasse, te achasse brando, afável e amoroso, posto que a algum contrário lhe pesasse, mas, pois que contra mim te vejo iroso, sem que tu merecesse nem tirrasse, faça-se como o Baco determina, assentarei enfim que fui-me fina.